Eu jogo pra ganhar! Vou ter bastante trabalho pela frente. E aí? Oi. Eu sou profissional. Seu corpo parece estar se adaptando bem nas mudanças. Que frio. É isso que você chama de se adaptar bem? Você sempre joga. Conexão em progresso. Cinco. Eu sou profissional. Três. Dois. Um. Rodada 1. Capture o objetivo. O suporte chegou. Professores ligados. Hora de aumentar a capa. Corrido! De volta ao jogo! De volta ao jogo! De volta ao jogo! Não sou uma boa perdedora. Me deem cobertura. Propulsões ligadas. É hora de almoçar minha arma. Pede pra minha família. Ei, Jetang. A minha vontade joga. Mecaativa. Que é que a Akiva! A hora de acertar a esconder a si. Tô ficando cobrecarregada! Ai, eu sou linda demais pra morrer. Torre inimiga gigante! Aferro ao raio. A gente vai levar, Lube. Hora de almoçar a frente. Todos os sistemas de uma torre inimiga não vai dar mais problema. A gente vai ter tempo isto. Enfimiu. Eu vou sair do meu coração pra você. A gente vai levar! Ele vai levar a minha cabeça na minha cabeça. Ainda não é hora de almoçar minha arma. Enfimiu. Obrigada! Permita-me de parar Alguém que tá na panela, eu tô brincando Bom dia, parça E aí? Abnou reenemiga dele Não Valeu Não É melhor sair da minha frente Torre inimiga adiante A torre inimiga acabou de explodir Que incondido Aceita esses efeitos da fabrica A torre inimiga não cumpre mais problema Minha fantástica! Minha fantástica! Cora herói. É hora de ajudar a nossa! Estou! Obrigada! Minha fantástica! Agora você está aqui. Obrigada. Pode prever falar, Noob. Asegurando a área. Ponto ação. A zero. Mal posso esperar pela luta. Os melhores perfumes estão nos pequenos fracos. Acha que consegue me acompanhar? Oi. Isso aqui é tão fácil, por acaso? Eu tenho a sorte do diabo. Cinco, quatro, três, dois, um. Rodada dois. Capture o objetivo. Estou aqui. Boa noite. Ei, você não vai me encontrar? Não? Não vai me encontrar. Acabou a região. Não vai me encontrar. Estou aqui em Lisboa. Fim sobre o que está aqui. Fim sobre o que está aqui. Fim sobre o que está aqui. Siba retornando. Atenção Pode planejá-lo! Vou botar uma coisinha mais na torre inimiga, não vai dar mais problema. Até a Valhalla. Eu não sou uma boa vendedora. Estou empativo! Clique em liga, sexta-feira! Eu não sei o que te ligar, tá, Ziva? Eu não tenho que tocar. Valeu! Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.